No vídeo de hoje eu vou partilhar todos os livros que eu tenho do Neil Gaiman. Porquê? Porque é um autor que eu adoro e que... achei que era interessante. Como já não fazia este tipo de vídeos já há muito tempo, de mostrar os livros que eu tenho nas tantes, porque eu não gosto de fazer bookshelf tour. Não é não gostar. Ninguém quer ficar 3 mil horas a ver-me a falar de livro a livro. Portanto, é mais fácil ir mostrando pequenos vídeos em que vou mostrando os meus vários livros organizados por género ou organizados por autor, enfim. E hoje lembrei-me que eu já tinha vários livros do Neil Gaiman e que podia ser interessante mostrar. O primeiro é já este que está aqui em destaque, que é o Good Omens, que é uma parceria entre o Terry Pratchett e o Neil Gaiman e lá dar esta edição. E vocês daqui a um bocado vão ver que eu tenho outra edição do mesmo livro. Depois, de seguida, Neverwhere, que penso que se passa em Londres, segundo o que está aqui atrás. Diz que sim. E eu gosto imenso destas edições dos livros do Neil Gaiman, que têm capas ilustradas pelo Robert McGuinness, que são muito old school, mas I'm all for it e tenho bastante curiosidade com este livro. Stardust. A única coisa que eu sei sobre este livro é... Eu acho que não vi o filme, mas já vi imagens do filme, dá adaptação para o cinema. Mas obviamente que estou a esperar que o livro seja bem melhor. A Nancy Boyes. Também adoro esta capa. E American Gods, que eu já li e adorei. E a edição que eu tenho é a edição que tem o texto que o autor prefere, porque existem... Espantem-se! Existem mais do que uma edição! Eu não percebo porquê que as editoras fazem isto, e os autores, mas enfim. Se tiverem alguma explicação, por favor, partilhem. The Ocean at the End of the Lane, que também tenho duas edições, porque eu tentei comprar uma edição com a capa ilustrada como a do Robert McGuinness. Aliás, pode ser a próxima coisa que eu vou mostrar. E claramente não saiu. Essa saiu. Saiu assim. Também é um livro que dá para ler. É um livro que eu espero ler. ainda este ano. E depois não sei o que é que vou fazer, porque... Este foi comprado de novo, mas a capa não está nas melhores condições. Tem aqui algumas coisas na viagem que não correram muito bem. Não o suficiente para eu protestar, mas para oferecer não é bem. E é uma edição de bolso com letras, por acaso, não minúsculas. Que é surpreendente. Ok. Não sei. Não sei o que é que vou fazer. Tenho também o Smoke and Mirrors, que é um livro de contos. Como eu disse há bocado, Good Omens. Esta foi a primeira edição de Good Omens que eu comprei. que tem o Azirafel, uma capa. E pronto. Esta é uma edição de bolso. As letras são assim, assim. Mas eu, depois de ver a série, apaixonei-me por esta capa e agora quero ter as duas edições. E se houver mais livros para colecionar destes, depois de ler, vou pensar sobre o assunto. Depois, outro livro de contos. É este, o Trigger Warning, Short Fictions and Disturbances, que eu já li e adorei. Gostei imenso da minha parte dos contos que estão aqui. Tenho aqui vários contos que eu considero muito bons. Aliás, já falei sobre alguns deles nos meus contos favoritos, num vídeo que eu fiz sobre os meus contos favoritos. Não recomendo esta edição, porque esta sim. Olhem para o tamanhinho desta letra. No entanto, este livro foi todo lido em versão física. Espante-se. Eu não ouvi um audiobook. Depois. Fragile Things. É também um outro livro de contos do autor. E por último... Não, por último. Não, ainda tinha aqui mais duas coisas. Coraline, nesta edição que é ilustrada pelo Dave McKean, porque quase todas as parcerias entre o Neil Game e o Dave McKean são espetaculares. Queria mostrar uma ilustração. Um dos ratos que aparece na história. A história é ligeiramente diferente da versão adaptada para cinema. Eu adoro a versão adaptada para cinema, mas o livro é igualmente bom. Tem algumas alterações. E depois tenho este livro de não ficção, que é o The View from the Cheap Seats, que eu tenho bastante curiosidade em ler. E de novelas é o que eu tenho. Agora a seguir vou mostrar a BD. Começamos pelo meu favorito, a Orquídea Negra. Neil Gaiman e Dave McKean. É absolutamente fantástico. É lindo, 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 lindo. Eu adoro a arte do Dave McKean. Em particular... Estes separadores que ele faz, que são uma espécie de entrecolagem e ilustração e algumas páginas como estas. Esta é uma das minhas páginas preferidas de sempre. Portanto, recomendo imenso este livro. Ainda do Neil Gaiman, o Marvel 1602. que passa-se em Inglaterra, sob o comando da Rainha Isabel. E eu paguei 10 euros por este livro. Sim, eu sou daquelas pessoas que às vezes não tiram o preço dos livros. Passa-se durante a Inquisição. E... O 1602, volume 2. E tem aqui qualquer coisa a cair cá dentro. Oh my God! Tenho este fantástico marcador de livros. Da Liga de Cavalheiros Extraordinários. As coisas que uma pessoa já nem sabe que tem. Enfim. Marvel 1602. Não é a melhor coisa do mundo em termos de arte, mas a história está bastante interessante. E por último tenho o Sandman, que vou mostrar um a um e esperar que não deixe cair os livros todos. Prelúdios e Noturnos. É o primeiro livro, salve-erro. Casa de Bonecas. Punque. Terra do Sonho. Estação das Brumas. Um Jogo de Ti. Fábulas e Reflexões. Vidas Breves. Estelagem no Fim do Mundo. As Benovelentes 1. As Benovelentes 2. E a Vigília. E pronto, são estes os livros que eu tenho do Neil Gaiman. Já leram outras coisas do autor? Ou se já leram algum destes livros que acham que eu deva ir ler já, já, já a seguir? Diga-me tudo nos comentários e... Até ao próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Tchau.